Quando os partidos já começam a definir os nomes para a presidência e para a relatoria da CPI da Covid, que podem ficar com o MDB e com o PSDB, ambos oposicionistas ao Palácio Planalto, o governo pode, o presidente Bolsonaro pode preparar um analgésico, que a dor de cabeça vai ser forte? Eu acho que o Bolsonaro, a gente esquece que ele foi muito tempo do centrão, né, ele conhece os modos fisiológicos e, inclusive, na gravação dele, na conversa com o Cajuru, aparecia justamente isso, né, tem que pôr alguma coisa aí, porque senão esses caras vão vir para cima de mim. Então, apesar de que o MDB e o PSDB são oposição, a impressão que dá é que essa CPI, ela está fazendo meio que uma rota em direção à pizza. A gente sabe que CPI, como todo mundo fala, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Ela não tem, as CPIs não têm um histórico grandioso no país, né? Elas, ao mesmo tempo que são um instrumento para investigar, elas se transformam num instrumento de grandes negociações. Mesmo no caso de incluir estados e municípios, é muito claro, inclusive, na gravação, que o que o Bolsonaro quer é criar um sistema em que ele empurre o risco para os governadores e para os prefeitos e faça com que eles, de repente, tirem o pé do acelerador e amarrem a CPI com seus partidos em Brasília. Então, sei lá, o PSDB, Dória chutando, como exemplo só. Aí o Dória pressionaria o líder do PSDB lá para segurar, porque a suspeita do Bolsonaro, com essa história de que ele vai, que a CPI vai investigar o mau uso suposto das verbas, que ele não pode adentrar assuntos da Câmara de Deputados e da Câmara de Vereadores, ele pelo menos consiga criar uma pressão para que os políticos, de alguma forma, aliviem a pressão sobre ele. E aí, a impressão que a gente tem do lado de cá é que o sistema é montando um sistema imune de autodefesa dentro do Senado e de Brasília. Então, assim, se vocês pegarem muito no meu pé, a gente pressiona para sobrar lixo para todo mundo. Então, é bom. Um pouco a impressão que dá o que aconteceu com o Lava Jato. Vamos se juntar e vamos segurar o risco. É assim que eu acho que ele vai evitar a dor de cabeça. Mas você acha que uma operação tartaruga, como pretendem os aliados do presidente Bolsonaro no Senado, consegue avançar ou, desse momento para frente, a CPI vai acontecer realmente? Não, é provável que a CPI aconteça, mas acontecendo pode ter tartaruga no meio, do mesmo jeito. E também um certo processo de acuar, é isso que eu falava, você acua, assim. Eu não vou ser o único que vou ser investigado aqui, tá? Nem eu, nem o Pazuello. Todo mundo vai correr o risco de investigar. E quando você abre o leque de riscos, a suposição do Bolsonaro é, ó, tem um monte de gente de rabo preso aí, hein? Vocês começarem a pegar o meu pé, nós vamos pegar o pé de um monte de gente. E aí começa a operação abafa.